Ho, ho, ho! Feliz Natal! Olha, a sua brilhante! Para trás! Saiam! Para trás! Para trás! Para trás! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo o que eu sou é verdade. E justiça. E morte. E eu rirai. E eu rirai. Ela está morta. E eu rirai. E eu rirai. E eu rirai.